Música Salve família, Kurt vs Lisboa, Lisboa começa, eu quero ver, eu quero ver, Sayers ylinder, Solorgão bebê merda que estamos você quer um draft? você depois um draft? você é o gand? sim ai Cante é filósofo, só que nessa você não descola Sinceramente mano, a sua mente decola Porque o Lisboa chega com a rima e te degola Cê é o Temer, quer tirar filosofia da escola Você não manda bem, não é prático O problema é com a câmera e o meu foco é automático Cê tem que ver que isso é comum Como você é MC vendido, você dá zoom Aê, essa ideia você não entende Cê tenta fazer freestyle, mas não compreende Você não vai ganhar filosofia de Sócrates Acabo com a sua hipocrisia, sou Hipócrates Aqui vai, cantei! Eu faço um verso na hora, essa é a minha questão Quer falar de filosofia, seu verso não vale nem um Platão Então já era meu mano, cê sabe que eu sou verdadeiro, eu sou sempre ligeiro Vou matando MC que não é real, ainda quer dinheiro Para, você tá ligado meu mano? Se imponha, ele quer flash, ele quer flash, tá passando vergonha Olha só, eu sou esperto, só dá um zoom e enxergo sua derrota de perto Você tá ligado que eu chego e me toco Você fica de fofoca e eu de fofoco Você tá ligado que é assim camarada Acabei com essa pessoa arruinada Vamos lá, barulho pra cima do Lisboa Barulho pra cima do Cândido 1x0 o Cândido, o Cândido recomeça Vai aqui, vai Vai, 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 vai Eu tipo na minha cuzão, cê fica na sua Não tem filosofia da escola, eu te ensino a da rua Morô, pra mim cê é uma reco, é uma reco Modinha, só conhece filosofia lá de boteco Já era meu mano, você deu brecha Te mato na frente do flash, rápido igual flecha Te atinjo com flecha, porque cê deu uma brecha Aqui a liberdade canta e sua mente fecha Pode terminar, então eu vou determinar Tô consciente, tendo um futuro de paz E você não tem passado e perdeu no presente de presente E aí Lisboa, mata ele, mata ele, mata ele Quer falar de Platão? Seu verso não é tônico, só que isso é batalha e o meu ódio é platônico Cê não vai ganhar e eu sussurro Você é real, realmente um burro Aê, ganha prendendo, mano, eu vou batendo Mostrando que se é rima, agora eu vou combatendo Falou do flash, cê não reluz Sua velocidade é de flash, a minha já é a da luz Aê, você não ganha Cê tenta fazer o freestyle, mano, é que só apanha Não adianta, você já era E eu vou fazendo a rima no momento que impera Sabe por quê? Não dá sem ideia Você é luz, mas não passa energia pra plateia Terceiro! 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 Eu quero a parte! Preta atenção nessa porra! Coach, começa! Terceiro round! Eu quero ver, eu quero ver! Surge! Eu faço verso porque eu sou bom Cê tá ligado, eu não saio do tom Você falou de luz Só que agora, meu mano, você tá ligado Meu verso reluz É luz, tudo bem, cê dá falha Meu verso é infernal, eu sou Lúcifer na batalha Cê vai tentar, tu já era não é morno Lúcifer tem chifre, você é corno Demorou, mano, é minha vez Cê não é Lúcifer Pra rimar precisa de lucidez Então, presta atenção que eu tô ciente Mano, é Lúcia, eu sou inteligente Lucidez, tudo bem, cê tem o treco Só que você é formado na filosofia do boteco Por isso que você não é lúcido, não aprende Quando eu faço rima é um crime, você se rende Demorou, seu vagabundo Sou de boteco, te mato e pago cantina aqui pra todo mundo Vou tomar um local que vou bombar Vou tomar um uísque no barco Eu sou Fábio Escobar Ei, ei, ai, demorou, demorou Fábio Escobar, você é pé de ajuda Batalha de poeta, então eu sou Fábio Neruda Ele é Fábio, sabe por quê? Só sofrência Essa rima cê já mandou e não tem essência Vai perder e vai ficar na sofrência Mano, você não comparece Sofrência é de amor, mas com o seu verso eles amor Aói, caralho Vai tomar no cu, mano Demorou você, não vigora É de amor e a morte começa agora Aí já era, mano, você toma um coice A morte vem agora e cê sabe que ela é sem coice Caralho, caralho 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 Caralho